Os produtores dos Estados Unidos, segundo o Departamento da Agricultura do país, estão preferindo cultivar o milho. Essa decisão reduz a área plantada da soja. Com isso, o preço da saca do produto aqui no Paraná aumentou, ficando em R$ 72,94, uma elevação de mais de 11% se comparado ao mês de abril. Isso, claro, animou e muito os produtores do Estado.